Olha, sextou! Hoje é dia de Agenda Cultural. Bora ver então o que vai rolar nesse final de semana aqui na região. Júnior Bianchini, direto da Estéreo Vale FM, a 103,9, traz as dicas pra gente. Fala aí, Bianchini. Oi, Fernanda, tudo bem? Boa tarde. Partiu ver as dicas da Agenda Cultural da semana. Em São José dos Campos tem tributo ao U2. Nessa sexta vai rolar o U2 On Loving Concert, com os maiores sucessos da banda. O show é às 10 da noite no Palácio Sunset e os ingressos estão à venda online. Também em São José acontece mais uma edição do Festival, Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba. Hoje, mais tarde, tem o espetáculo Aurora no Cine Santana. No sábado, o espetáculo Bodas de Sangue no Teatro Benedito Alves. E no domingo, o encerramento fica com a história de Frida Kahlo, do Teatro Municipal. Além das outras apresentações em diferentes pontos da cidade. A reserva dos ingressos solidários e a programação completa estão no site da Fundação Cultural. Falando em festival, em Jacareí tem a final e semifinal do Mual 2024, Festival das Canções. No sábado, acontecem as apresentações e a votação do júri popular. E no domingo, tem noite de premiação com o show de Tânia Reis e Alê Freitas. Tudo isso a partir das 7 da noite, na Sala Mário Largo. No sábado, acontece o lançamento do livro Redenção de Todos os Tempos, 164 Anos de História. Escrito por Ana Nery, do Carmo de Faria e João Carlos de Faria. O livro conta toda a trajetória da cidade de Redenção da Serra. O lançamento vai ser às 2 da tarde, na Câmara Municipal da cidade. E no litoral norte, tem Luau. Em São Sebastião, rola o Luau Arrastão, com DJ Careca, Dani Danati e JV Banda. Na Praia do Arrastão, os shows começam às 6 da tarde e a entrada é gratuita. Demais, né? E pra fechar, tem convite especial dos alunos do Unifateia. Olá pra vocês que acompanham o Banco de Cidade 1ª edição. Eu sou o André Brasil e trago uma super dica para o seu fim de semana. Em Silveiras, vai rolar o sexto Festival do Içá, no Rancho dos Tropeiros, com uma programação imperdível. No sábado, às 7 da noite, tem aula show com o chefe Matheus Araújo. No domingo, o festival continua com mais atrações e shows. O grupo Tradições Caipiras de Guaratinguetá vai levar a cultura local para o palco a partir da 1 da tarde. E para encerrar o evento com muita música, às 3 horas, tem um show com o Victor Viola. Só de caboa, hein, Fernanda? Os detalhes você encontra no nosso portal. É só você acessar bandivale.com. Eu fico por aqui. Um abraço, bom fim de semana. Tchau, tchau. Demais, hein? E olha, mais uma dica. E essa é pra quem gosta de carnaval. Em São Luís do Paraitinga, amanhã vão ter shows e blocos no evento Menos de 100. É um gostinho já da folia, né, gente? A festa acontece no Centro Histórico da Cidade. E olha, no sábado e no domingo vai rolar o Festival Trembão em São José dos Campos. A ideia da festa é trazer a cultura mineira para São José dos Campos com muita música e comidas típicas da região de Minas Gerais. O festival acontece das 10 da manhã às 10 da noite no Parque da Cidade. Bom demais, hein?